Fala pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo, mas dessa vez é fora de área porque eu tava testando umas coisas e descobri que um mod Custom Forms, um mod incrível de Dragon Ball, parece que ele atualizou e colocou novas correções. Se você descer lá embaixo dele, eu quero basicamente prestar atenção nisso daqui, ó, Changilog 1, 1, 1, 2, fix, no caso, consertado, um erro de incompatibilidade com o Osaru 1.4.4, forte, né, do Super Saiyajin 5 e provavelmente outras formas Saiyajin 5. Isso é uma coisa importante, por quê? Porque quem não conhece o Super Saiyajin 5 e não tá ligado nos addons dele, esse aqui, ó, Custom Forms, adiciona muitas transformações, dito aqui por eles que vão desde o Super Saiyajin 5 até o Super Saiyajin Lendário 10. Muitas transformações, eu tenho muita curiosidade de descobrir elas e ver por mim mesmo, por isso eu até queria que eu ia ter uma personagem, Videl. Espero que esteja tudo correto, porque eu tive que atualizar aqui e colocar um addon a mais pra algum dos mods, mesmo que eu não esteja usando, talvez isso possa ter atrapalhado. Essa é a minha guia de transformações, começando o Saiyajin 1 e aqui tem um outro Steam, de vários addons. O ponto é, não é essa que a gente vai tratar, porque sem a gente clicar aqui, ó, a gente vai pra AF, que é outro addon, e pelo que eu lembro, essa, no caso, addon, talvez tivesse problemas com o Custom, bom, porque aqui também tem Super Saiyajin, então, assim como ele tinha com outro, como ele tinha com o Zaru, talvez estivesse com ela. Temos aqui também o Super Dragon Ball Blue Evolute, o que tem outras transformações, enfim, aqui estamos. Alternativo Futuro. A primeira transformação dela é a Super Saiyajin 5. Isso é uma coisa que me pega e me faz, no caso, pensar, porque eu não tenho certeza se o Terraria Mod tem, por padrão, o Super Saiyajin 4. Talvez tenha, talvez só adicionado, porque tem... Eita, meu Deus, não sei o ideal, você não tira na coruja. Não, calma. É, vou falar até. Eu não sei, não tenho certeza se ele já tinha adicionado por padrão, Justamente porque o nosso Dragon Ball Port, ele não acha que ele entraria nesse ramo. Já que o Saiyajin 4 é mais do tema do GT, e aqui eu acho que ele tá focando mais no Z. Enfim, Super Saiyajin 1, aqui eu sei que é o 2, 3, aqui eu não sei se seria o 4 e ou outra forma. O ponto é que essas duas aqui eu sei que é de um addon, porque aparentemente tá tudo certo. Ele não tá interligado com as outras, e que permite que a gente consiga transformar nas outras formas, e ter basicamente um jogo onde a gente consegue pegar todas as transformações completamente de boa, sem, no caso, travar o nosso progresso, porque um mod tira a transformação de outro. Mas enfim, era sobre isso que eu queria falar. Custom atualizou, aparentemente não temos mais o problema de compatibilidade, e vamos poder dar início à nossa série Dragon Ball Terraria, com basicamente quase todos os addons de Dragon Ball Terraria, pra ter a experiência completa de todas as transformações possíveis, do 1 até o 10.